Você sabia que dá para assinar documentos de forma eletrônica, segura e fácil? Eu sou a Gabi Ferraz, você está no Adobe For All e o do básico ao avançado de hoje é sobre o Adobe Sign. Vamos logo para o vídeo porque hoje a gente tem muita coisa para conversar. Fica aí! Gente, para começar do básico mesmo, vamos entender o que é assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica é qualquer processo que indique o aceite de algum tipo de documento, contrato ou registro. Senhas, biometria e assinaturas feitas com computador, tablet ou celular são alguns tipos de assinatura eletrônica. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente confunde assinatura eletrônica com assinatura digital. Assinatura digital é um tipo específico de assinatura eletrônica que cumpre alguns requisitos legais muito rígidos. Ou seja, toda assinatura digital é uma assinatura eletrônica, mas nem toda assinatura eletrônica é uma assinatura digital. Beleza até aqui? A assinatura eletrônica, ela pode substituir uma assinatura física de próprio punho? Sim! Inclusive, ela é legalmente válida em vários países, entre eles o Brasil. E por que é interessante as empresas trabalharem com assinatura eletrônica? Para começar, elas facilitam muito o fluxo de trabalho, agilizando o processo de coleta de assinaturas. Tudo isso, todo esse processo, pode ser feito por e-mail. E a gente pensando hoje no contexto do trabalho remoto do home office, isso facilita demais as coisas porque você pode receber documentos importantes no seu e-mail em minutos. Imagina só essa situação. Você precisa coletar uma assinatura de uma pessoa que mora em outra cidade. Quanto tempo isso levaria pela via física? E tem mais! A assinatura eletrônica é um meio extremamente econômico. Afinal de contas, a gente corta todos os custos com papel, tinta, envio. Então, além de todas as vantagens que ela oferece, esse é um meio muito mais sustentável. Então, agora a gente vai ver como que a gente pode criar um campo de assinatura eletrônica no Adobe Acrobat Pro DC. Gente, eu já estou aqui com esse PDF aberto. Aliás, o Adobe Sign permite que a gente faça upload de vários tipos de documento para solicitar assinatura, tá bom? Documento em Word, Excel, PowerPoint, TXT, HTML, enfim, vários formatos. Olha como é simples. Eu vou vir aqui nesse menu lateral à direita, que ele é expansível. E aí eu vou ter a opção de solicitar assinaturas. Então, vou clicar em cima dela. Nessa tela, a gente vai colocar o e-mail da pessoa de quem a gente quer a assinatura. Vai ter aqui o nome do documento e aqui embaixo você pode customizar uma mensagem para a pessoa que vai receber. Se você quiser, você também pode mandar mais de um arquivo aqui em Adicionar arquivos. Em seguida, eu vou clicar aqui em Especificar onde assinar para poder marcar o campo de assinatura para o meu destinatário. E ele vai fazer o upload para o Adobe Sign. Importante falar que todo esse processo é gratuito, tanto para quem está usando, no caso solicitando o serviço, quanto para quem vai receber e assinar o documento. Prontinho, ele subiu para o Adobe Sign. E à direita, eu vou ter um menu com várias informações. Para começar, a informação sobre os destinatários. Eu marquei aqui quem é o destinatário desse documento. Eu tenho a opção de campos de assinatura, que são os campos que eu vou poder colocar no meu documento. Campos de informações de quem vai assinar. Campos de dados. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. E campos da transação. Aqui embaixo, eu vou escolher colocar um campo de informações de e-mail do meu signatário. E um campo de assinatura. Então, é tudo na base do arrastar e soltar. Tão fácil quanto isso. Só quero mostrar para vocês aqui também como que funciona um drop-down para vocês verem como que é. No caso, eu vou arrastar para cá a opção suspenso. Vou clicar duas vezes em cima dela. E aí, vai se abrir. Essa caixa de opções para que eu possa customizar. Eu posso dizer se ele é um campo obrigatório. Eu posso colocar aqui quais são as opções. Posso definir um valor padrão que já vai aparecer aqui ou não. Posso mudar a aparência desse campo. A cor, o alinhamento da fonte. A fonte em si. Então, dá para customizar bastante aqui esse campinho. Se eu quiser, eu também posso colocar uma caixa de seleção aqui embaixo. Enfim, vocês estão vendo que o Adobe Sign é muito completo. Quando você terminar de colocar os campos que você precisa, a gente vai vir aqui embaixo e vai pedir para enviar. E aí, você vai ser notificado no seu e-mail de cadastro na Creative Cloud. E a pessoa para quem você mandou também vai ser notificada. Agora, vamos lá dar uma olhada para ver como que é fácil você assinar o documento. Gente, estou aqui com o e-mail aberto. O e-mail da notificação. E aí, eu vou clicar aqui em Review and Sign para poder assinar o documento. E aí, ele vai abrir o contrato para mim. Tem aqui a mensagem que a pessoa me mandou. E aqui embaixo tem os campos que eu preciso preencher e assinar. E aí, você repara que o e-mail foi preenchido automaticamente. A caixinha do nome não está aparecendo aqui, porque eu vou colocar isso junto com a assinatura. E eu vou clicar aqui em cima desse box para assinar. Ele, inclusive, me guia, né? Que eu preciso começar por aqui. E aí, eu tenho quatro jeitos de assinar. Digitando, desenhando, subindo uma imagem ou criando uma assinatura com o celular. Eu vou passar essa vergonha aqui por vocês e vou escrever aqui com a tablet. Ela ajuda nessa hora. Vou adicionar aqui embaixo o meu nome. Tudo pronto. Meu nome entrou aqui junto com a minha assinatura. Estou pronta para enviar de volta para a pessoa. Vou vir aqui e clicar para assinar. Inclusive, vou até mostrar para vocês como que fica o documento depois de assinado. Olha aqui os campinhos todos preenchidos. Tudo do jeito que foi planejado. Com o meu nome, com a minha assinatura. Muito fácil e, principalmente, legalmente aceito. Eu aposto que quando eu falei que com o Adobe Sign você tem uma assinatura em questão de minutos, você achou que eu estava exagerando, né? Antes da gente fechar, uma última informação importante sobre o Adobe Sign é que com ele você consegue monitorar o estátua dos documentos. Ou seja, você consegue ver qual documento que foi assinado e qual ainda não foi. Gente, o Adobe Sign é realmente incrível. Compartilha comigo se você não conhecia essa ferramenta. Se você já conhece, já usa. Comenta aqui para a gente também se você quer ver mais vídeos sobre isso. O do básico ao avançado vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Um beijo e até a próxima.